Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas